Se liga só então, deixa eu contestar Vou destruir Santana sem pagar o IPVA E depois vou destruir, moleque de Pinacicaba O meu gol rebaixado na sua quebrada Chega aqui, mas não tem estouro Pra mim você é um ator igual Rodrigo Santoro Mas você não pode nem ganhar Só eu que vou levar e vou ganhar o Oscar Se liga só meu irmão de peita rosa No estilinho, gotinho, cor de rosa Mas agora não tem pra onde cê nadar Aqui é o Rio Piracicaba e você não sabe nadar Eu tô bem tranquilo, primeira fase Espirando do Santana na próxima nave E não pode pegar seu panda Eu vou fazer uma mágica pra você Vamos me chamar de um banda DJ, direito de resposta Santana na voz Fala DJ Quer falar de carro? Aí cê me desanima Falando de carro? Precisa dar um up nas suas rimas Por que tá muito fraca? Aí fica pra sim Santana vem pesado bem no sapatinho Cê sabe que cê falou de Rio de Pira Cê cabe, então pode crer Só que você é um lixo, eu jogo do Rio Tietê Otário, você sabe que eu te mato na pista Santana tá pesado, pegada terrorista Olha pra essa cara aqui de degochado Por isso você perde no improvisado Ele é o Mojica e se acha o Zika Só que infelizmente cê caiu de boca Só que cê sabe mano o que eu faço aqui na sessão Improvisado mano, aqui nessa influência Só que infelizmente você é demente Por isso mano na pegada não é inteligente o suficiente Segundo round E vira a base de um potencial Vira na base tipo o Kylie Jane Você no máximo é DJ Juninho Portugal Otário, você sabe que eu te mato na sussur Falei de DJ Juninho Portugal e te matar nessa batalha é só o Djavu Otário, você sabe minha meditação? Fico tranquilo Ouvi no Djavon tipo a Dona Irã Matando esse cara vai virar meu fã Mas cê sabe parceiro eu vou quebrar no pit Aqui essa beat Santana explodindo neurônio flow dinamite Cê sabe né mano cê fica olhando pra baixo Aí cê sabe tio na base você não encaixa Olha pra baixo pois tá lá a sua moral baixa Otário, você sabe que assim você perde Santana mais pesado E aqui já consegue, não adianta Manda rima a droga que eu exploro herde Direito de resposta Bojica, vamo! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei, é foda em frente a geração da Neonino Que diz que é dinamite mas tá pra onde está lindo Estudiu mas voando devagarzinho Eu não vi quase nada, devo tá bem surdinho Mas olha só, vou prestar atenção cê falou que é o bastante Eu faço minha rima e você tá bem gestante Vivindo preferência, não tem assistência A rima é muito fraca, não ganhou da concorrência Pegou o bigode mas não fez a barba Pegou o rap mas não mandou o rap para a caixa E mira só meu chapa, como cê chama? Eu esqueci porque você pagou a chama, eu sou fogo Vou queimar tudo que você fez Depois vou escrever uma rima para os gays E olha só, quando eu venço essa bosta Chamei o Adonirão e fui pra saldo aos Amaloka Cês ouviram? Cadê a caneta? Vamo por um jurado primeiro, Daniel Garnetti Mojica Vocês Agora Barulho pro Santana Barulho pro Mojica Mojica tá na próxima fase